Tem muita coisa que a gente tem em comum que eu sinto, assim, você falou, tanto profissionalmente, de histórias, e uma coisa delas também que eu percebi, eu sempre falei pro Cris, ele me conheceu já, eu já tinha feito alguns ensaios sensuais, sempre gostei, sempre achei lindo, né, o quanto o nosso corpo é bonito, independente da forma que ele tenha, se é um corpinho magrinho, se é um corpinho genho, se é, não interessa, mas a gente ter essa segurança de ver que o nosso corpo é um corpo só, né, não vai, as pessoas sexualizam tudo, olham tudo de uma forma, ah, ou de uma forma negativa, ah, tá com isso daqui, tá com aquilo dali, e poxa, uma das coisas mais incríveis que a gente tem na nossa vida é o nosso corpo, sabe, de você poder se movimentar, você poder ir atrás das tuas coisas, você, isso é demais, e eu sempre fui muito tranquila com essa questão de mostrar meu corpo e tudo mais, eu nunca tive problema, e você também tem muito disso, né, como que é pra você, assim, o Cris, ele, logo de cara, ele já sabia que eu era assim, e se ele quisesse ficar comigo, ia ter que ser dessa forma, e pro teu marido, assim, eu vejo que você falou que ele é super, te incentiva a fazer as coisas, como ele reage também com essa forma de você tirar suas fotos nuas, É, ele que fala, tira a roupa aí, vamos tirar uma foto, Ele que fala, vamos tirar uma foto pelada, bem gostosa, vai, tira aí, Ah, vamos fazer com essa lingerie, Ah, tira aí a parte de cima, É ele total, O carioca falando gostoso fica mais gostoso, ele fica gostosa, dá mais gosto ainda, Aí é muito, é tipo assim, ele é sempre a primeira pessoa a falar, vamos botar um biquíni, põe um fidental, Vamos, 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 bora, ele me deixa muito tranquila, o que eu falo é, eu e Israel somos as mesmas pessoas, vocês não entenderam isso, não tem como separar, mas é isso. Unha e carne, carne e unha. E você vê também nesses momentos que você faz esses ensaios sensuais, assim, as pessoas meio que te podando de não poder fazer um ensaio sensual, porque você não é dentro daquele padrão do ensaio sensual, né? É tipo assim, você postando uma foto sensual, você, nossa, como ele é lindo, o corpo dele é lindo, eu botando, eu tô querendo ibope, eu tô querendo biscoito, eu tô querendo me achar, por que eu não posso me achar? Por que eu não posso? É muito difícil, Cris, pras pessoas entenderem isso, que eu fosse essa pessoa, não importa o que elas vão falar, elas vão ter que me engolir, brother, eu tô no espaço e acabou, eu cheguei e acabou. Eu entrei, é. Eu cheguei, cheguei pra te arrasar. Eu cheguei, peguei, Obrigado.